Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje é o último do capítulo que eu vou recitar para você. Acompanhe com atenção. Também o Senhor fará vir a ti toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejam destruídos. Assim ficarais poucos em número, depois de haver descido em multidão como as estrelas do céu, porquanto não deste ouvido a voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós para fazer-vos o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e sereis desarraigados da terra na qual está entrando para a possuíres. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. E ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem vós e nem vossos pais. Deus de pau e de pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás. Nem a planta de teu pé terá repouso, mas o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimentos de olhos e desmaio de alma. E a tua vida estará como em suspenso diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não terás segurança da sua própria vida. Pela manhã dirás, Ah, quem me dera ver a tarde, e a tarde dirás, Ah, quem me dera ver amanhã, pelo pasmo que terás em teu coração, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás. Ali vos porei à venda como escravo e escravas aos vossos olhos, aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Está vendo só, meu amigo? Eu li para você, nesses sete vídeos, as bênçãos e as maldições de Deuteronômio, capítulo 28. Você pode acompanhar aqui, que são, me parece, que catorze bênçãos, sessenta e cinco maldições. É muita maldição para quem não obedece a palavra de Deus. É muita desgraça para quem não serve a Deus. Então, meu amigo, faça uma reflexão se vale a pena desobedecer a palavra de Deus. Faça uma reflexão se vale a pena estar distante da palavra de Deus. E na igreja, todos os dias, isso não interessa. O que interessa é você obedecer a palavra. Ah, mas eu vou à igreja todo dia, eu prego, eu canto, eu louvo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou isso, eu dou aquilo. Mas o obedecer a Bíblia, o obedecer a palavra de Deus, você está fazendo. Ah, eu sou ouvinte. Ouvinte, meu amigo, não significa que obedece. O cachorro ouve o seu dono, mas ele faz tudo que o dono faz? Não faz. Ele obedece alguns comandos que o dono dita a ele para fazer. Então, meu querido, ouvir não significa praticar. Você precisa ser praticante, você precisa ser um feitor da palavra de Deus. É aí que está a grande diferença. Faça uma análise da sua vida. Quantas dessas desgraças você está vivendo? Quantas destas pragas a tua família está vivendo? Faça uma análise para ver se está valendo a pena você ser simplesmente um religioso. religião, meu amigo, ela destrói o ser humano. A religião, ela acaba com qualquer pessoa. Todas as pessoas religiosas demais, elas têm problemas na família, porque ela quer que a família seja como ela. Todas as pessoas religiosas, ela acaba com a vida conjugal, porque ela quer que o marido ou a esposa seja como ele. e não vai ser. O que precisa é obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus não é sacrifício. Obedecer a palavra de Deus é prazeroso. Começa a ler a Bíblia e você vai entender que é gostoso, é prazeroso obedecer. Jesus Cristo, ele disse, obedecer é melhor do que se sacrificar. É muito melhor obedecer do que ter sacrifício. sacrifício pra vim benção, eu vou andar de joelho pra receber milagre, eu vou andar de joelho pra receber cura, eu vou dar 500 reais pra abrir uma porta de emprego, eu vou dar minha casa, eu vou fazer o escambal para receber de Deus. E não precisa disso, meu amigo. Só precisa você obedecer. É só você ler a Bíblia e obedecê-la. E as bênçãos de Deus, ela perseguirá você. Ela virá o teu encontro sem você ter que chamá-la. A Bíblia disse que Deus, ele conhece todos os nossos problemas antes mesmo de nós pronunciarmos eles. Então, se Deus conhece, ele vai te dar a solução desses problemas antes mesmo de você pedir quando você passar a praticar a palavra de Deus. Quando você passar a obedecer o que está escrito. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Música